Vamos falar com o vereador Gene Euripse sobre a inauguração de hoje ali do memorial do cemitério Bom Pastor. Vereador. Olha, foi um projeto interessante que no começo tivemos até crítica. Alguém perguntando se não tinha coisa mais interessante a fazer. O que acontece é que as pessoas não percebem e não acompanham a vida útil da cidade, os acontecimentos. E muitas pessoas até aquele momento não sabiam que nós hoje, que em média já sepultamos dois, três, quatro por dia em nossa cidade. Antigamente era a vez um caso isolado e os velórios aconteciam nas próprias residências das pessoas. Então para quebrar esse gelo, fazer com que as pessoas pudessem se sepultar no memorial, o que aconteceu? Nós tivemos que ir para a mídia e explicar para a gente, isso vale a pena. Então nós levamos essa consciência para o povo de que Jatai estava crescendo, tinha prédios, precisava também arrumar um local ideal para velar os nossos entes queridos. As pessoas foram aceitando. Agora quando nós entramos na Câmara com esse projeto para criar esse memorial junto lá ao cemitério Bom Pastor, também houve crítica. Alguém perguntando, repito, se nós não poderíamos fazer um investimento na educação, na saúde. Eu preciso investir em tudo e continuar investindo, né? Mas aí eu segurei a barra e fui ao prefeito e falei, não, faço questão, prefeito, que você nos ajude a fazer esse memorial lá, né? E incrível que pareça, nós estamos achando que não vai demorar muito, nós vamos ter que fazer até um outro anexo lá junto, para atender mesmo a demanda do cemitério Bom Pastor. Embaixo nós temos o memorial Alfaix, que já atende, vamos dizer assim, a clientela, né? Ali, é inerente ao cemitério São Miguel. Agora nós estamos entregando agora, essa semana, a capela, que vai servir para a capela para fazer as orações dos grupos religiosos Jatai. E essa iniciativa, eu discuti muito com os membros da Diocese, que é um grupo de amigos que tenho lá, que realmente ponderou a respeito da necessidade de fazer também lá em cima cultos, missas, manifestações religiosas no dia de finados. E eu entrei com o projeto e fui cobrando, cobrando porque a prefeitura não pode fazer tudo ao tempo e à hora do gosto e do querer da Câmara de Vereadores. Eu fiquei satisfeito, o prefeito atendeu esse pedido e é uma das minhas conquistas. E é uma conquista da cidade, né? Que teve a participação de todos, de todos os vereadores também, porque aprovaram o meu projeto, o meu requerimento. Então, foi inaugurado, está lá à disposição da comunidade. Eu só espero que realmente o atendimento lá seja um atendimento tão bom quanto ao atendimento que está havendo agora no cemitério São Miguel, lá no memorial. E é um ganho. Pode parecer desnecessário, mas não é. Acontece que tem dia que no memorial do cemitério São Miguel tem fila para ser velado. É triste essa história, mas é verdade. Então, esse outro lá vai ajudar a desafogar. Quem for programado para ser sepultado lá em cima, obviamente, a família, pode escolher. Ou em casa, às vezes até um outro local que a família quiser, mas lá tem a disponibilidade para fazer velórios competitivos, vamos dizer assim, não é? Entre aspas, competitivos com o que acontece no memorial Alfaix. Uma obra muito boa, muito bonita, muito bem feita. Daí o nosso agradecimento a toda a equipe, a toda a administração municipal, pelo prefeito, vice-prefeito e secretários. Na realidade, uma obra que foi aprovada, que a população realmente necessitava e a obra foi aprovada pela população. Perfeitamente. Eu não estou vendo ninguém torcer o nariz contra, não é? Jamais. Lá, se não tiver, vou dizer assim, velórios no dia de finados, por exemplo, poderá ter lá cultos, poderá ter lá manifestações religiosas, né? Ali, a favor das famílias inlutadas, dos espíritos, das almas, dos nossos entes queridos. Então, e está muito bonito o arejamento que foi feito lá, o recapiamento da rodovia, a limpeza que foi feita no cemitério, alguns passeios lá dentro. Não, a coisa, a coisa, houve uma modificação muito grande. Isso foi motivada, vou dizer assim, com a própria construção do memorial. Uma coisa puxou a outra, compreende? Então, grosso modo, é isso. E seguem aí o calendário muito grande de festejos alusivos ao aniversário de nossa querida Jatai.